Os objetos que faziam o dia-a-dia de outros tempos estão agora reunidos no Museu Exílio de Martins, em Sobreira Formosa. No espaço é possível conhecer ou recordar como eram as casas de antigamente, com os objetos que faziam as cozinhas, as salas ou os quartos. Mas também há peças relacionadas com ofícios tradicionais, como o ciclo de linho ou a extração de resina. O museu tem o nome da ensaiadora do grupo de danças e cantares populares de Sobreira Formosa, que começou a recolha de objetos há 25 anos. E como às vezes íamos para as aldeias e oficia-nos coisas. Olha, tenho uma grama, tenho uma doadora, tenho isto e nós íamos trazendo. E depois eu comecei a pensar no museu. Então começámos mesmo a ir de propósito às aldeias, a pedir às pessoas coisas antigas, não que estejam partidas, coisas velhas, mas tenham muitos anos. E elas davam. Representa a história deste Conselho, das últimas gerações, uma história de trabalho, uma história de gente humilde, mas que não deixámos por isso de ter uma grande consideração, um grande apreço e um grande orgulho no percurso das últimas gerações deste Conselho. A abertura do Museu Isilda Martins faz parte de uma estratégia da Câmara Municipal de Proença Nova para trazer mais turistas à freguesia. Temos já três ou quatro espaços dedicados a esta temática, no fundo, para que quem visita ou os turistas que venham a Proença Nova possam, obrigatoriamente, ou melhor, obrigatoriamente, venham à Sobreira Formosa para visitar este museu Isilda Martins. O espaço onde os artesãos vão estar a trabalhar permanentemente, a aldeia da Figueira, a aldeia de Chiste da Figueira, a praia fluvial da Fróia. Temos aqui já um conjunto de quatro ou cinco equipamentos que têm que ter uma visita obrigatória de quem vem ao Conselho de Proença Nova. O instrumento é pouco avultado e foi feito com os recursos da Câmara Municipal. Além disso, junta no mesmo edifício o museu e o palo da biblioteca, permitindo que estejam abertos todos os dias.